Olha aí está o Gil, olha aí, bom dia aí ao pessoal, bom dia de manhã, bom dia de manhã, o Gil já foi ali fiscalizado duas vezes, um gajo vai viajar, ainda não me vi, estás a ver, ele já tem pita de maluco, não, eles já te conhecem bem, este gajo normalmente nos vídeos está sempre atrolitado, é melhor fiscalizar já aqui à partida, é para ver se tinha droga, bem, bom dia pessoal, este vai ser o vídeo da nossa ida, agora, para Zurique, vamos aterrar em Zurique, vamos ter que o rapaz me comprou o .gt e o meu raivoso, depois de lá, vai chorar quando vir o carro, vai dizer como é que não é que conheces com essas merdas, que ainda pode acontecer, espero que não, mas se acontecer não graves, depois lá vamos de carro até a Alemanha para ver o SCC500, aqui informações que a gente tem, é que lá o tempo não está grande coisa, acho que está de chuva, acho que está de ter fé, porque estarem lá, Lambos, Ferraris Turbo a arrancar a chuva, não deve dar muito jeito. De qualquer maneira trouxe calções. bem, vocês fiquem por aí, este vai ser o primeiro vídeo, ou primeira parte, eu não sei se vou dividir em dois, em três, em quatro, vamos ver o que é que dá, olha a Mercedes ouro ali, tomem, vai buscar. olha a cor do meu, mas o teu é a pilhas, mas dá-te a atar naquilo, fácil, mais ou menos, mais ou menos, fiquem por aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bem, o Gil é mesmo aqui no voo já desencaminhou a senheça do lado. Os únicos gajos a ver se não veja, quem é esse? É o Gil e o professor do lado. Até no avião desencaminhei as pessoas, mano. Já que não bebemos tudo e arranjaste uma banheta. Os pais pais. Bem, chegados a Zurique. Afinal, quem é que faz exercício? Olha lá, olha para isto. Aqui é tipo Michael Jackson. Olha para isto, passo por ti até que estou bom. Passo por ti até que estou bom. Bem, já estamos aqui. Vamos já agora buscar a nossa beleia. Está de chuva. Está de chuva, não é? Trouxemos a chuva, o Gil. Para andar com calções. Olha Gil, ainda agora chegámos ao parque. Olha aqui. Vieste em qual deles? Está atrás. Está atrás, Bruno. Olha, a gente está a pensar aqui. Olha, olha, olha. É elétrico da moda, olha. Não, não viste nada. Não tens nenhum elétrico. Mas olha lá, Gil, a gente sai aqui e recebe-nos logo assim. Olha, timba-pimba, faz este. Espetáculo. 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 Ó Gil! Não vamos mal, pá. Já está bacana, é? Não vamos nada mal. Vamos numa verdadeira? É por aqui. Vamos numa verdadeira. Gil, ó. Não vamos de Lamborghini, mas vamos numa RS4. Tu gostas disto, ouvi dizer. Parece que é uma energia nova. Hã? Tem uma coisa larga. Seis que caíam qualquer coisa. Assim tá bem. Vamos bem montados. Sim, senhor. Está no mesmo calibre. Está no mesmo nível. Está no mesmo nível. Não, não. É que tens aí que a desmonta um bocado. Ó. Estes dias chegaste. Estes dias chegaste. Estes dias, está aí. Assim tá bem. Está bem? A verdadeira. Chegámos. Tem a chuva. Então era. Meteu-se para este lado. Esse é o quê? É... É assim. É assim. Estou mais à pela merda. É isso aí. Na Tuga era já. Na Tuga não temos autobahn, mas temos bermas. A chave. Pega logo, meu irmão. Olha para isto. É pá. Eu gosto mesmo da RS4. Seja qual for o ano. 5 a 200. É aquela coisa. Mas a partir de 200. Coisa. É só pariria com essa. Se não tivesse a enxueza ia de 300 fácil. Já. Na boa. Na boa. É assim que está bem. Estes. Eu posso chamar aqui dentro? Não posso. Olha. Toma ali. Olha. Já nem quer saber isto. Já nem quer saber isto. Isto para mim. Já nem quer saber. Talha-me para isto companheiro. Isto é que é a minha. Gil. Azul e tudo. Só falta a gente branca. Ai. É mesmo a minha medida maluco. Isto é mesmo a minha medida. Tão bom, meu. Tão bom. Espetacular. Mano. Já nem quer saber deste preto, meu. Espetacular. Obrigado. Estamos a caminho de onde está. Já já estou a ouvir. Já estou a ouvir. Olha. Este é o meu mecánico. Como estou a ter 11 anos? Estou a fazer nada. Não, não, não. Por favor, esqueci para falar a resposta. Não, não fale lá. Não vai ler nada. Luiz, chora lá. Agora vais pôr aquela música. Chora agora. Chora lá, chora lá. É complicado. Aí vais pôr a bolir. Aí, agora é que vai a lágrima cair. Ainda não sabes a bolir? Aí, tico, tico. Estou a tremer, mano. É rir. Estava fechada a válvula. Estava fechada, já abri. Olha, como está frio. E o gorulhas? Estou a segurança. É uma coisa bem feita. Ainda sem meter o LCD a zero. Você está estimadinho? É igual, pô. Ainda sem meter o LCD a zero. Ah, taquinha. Quer esvar outra vez? Só eu sei. Eu vou avião, mas é um peixe. Faz avião também. Oh. Vai esvá-lo. De volta. Em vez de avião, vamos de outro avião. Vá. Carga a série. Carga a série. De Maclada, hein? É, deixa eu te chamar aqui a série. Vou te chamar a 7 minutos. Carga a série. E eu acho que nunca andei aqui ao lado. Andaste comigo? Ah, onde é? Comigo andaste? E aí, este gajo está a filmar, hein? E aí, se é este carro decoro, não é? Se é este carro decoro. Isto é melhor que o Melo. Acho que é mil vezes. Isto é a cena da emoção. Mil vezes mesmo. Isto é um carro a sério. Vês sempre baixas. E sempre força esta graça. É que eu não puxo já. Isso é que há-te a condição. Sempre vou falar francês. Chossa direta. Mas como é que se chama Yuri francês? Ah, então siga. Ah, então siga. Ah, então siga. Esta é aquela parte que eu tenho que cortar, não é? Não se podes ir. Aqui, para quando tu vires a estrada, para quando já vires a estrada, podes ir. E já estou ouvindo. Não me estás a ver eixo por uma. Não me estás a ver eixo por uma. Não, mas não me estás a ver. Não me estás a ver. Está vindo, não? Não me estás a ver. Não me estás a ver. Na minha opinião, dava-lhe um toque na gasolina, ele lá andava um bocadinho com mais gota, aqui varia um bocadinho, eu dava-lhe um toque, um ajusto para passar dos 12,5 para os 12, 11,8, para ter um bocadinho mais de margem. Mas a fazer, aqui vira na direita, dar-lhe mais gota ou tirar-lhe gota? Sim, mas o carro não está a folhar, não está nada, está fixe. Você já liga as escovas. Olha para isto. Está bom, está ótimo. Estamos a 4, é que o carro está com este barrote infernal cheio. Isto sozinho ou com duas pessoas, isto é um prego, mano. É que duas pessoas contam para caraças, peso. Não, até uma. Até uma, aliás, até uma. Isto sozinho ou isto? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isto é um prego, este carro é um monte de bala. É a melhor carro do mundo. Mas para o autocar antes, antes ele a puxar para dentro. Sim, sim. Aliás, assim que regas, se ele tiver um bocadinho de direcção, é logo. E ele tem a ir a fugir. É logo, a fugir não, está a agarrar. Ele quer ir buscar a estrada. E nota-se que ele continua menos. Viste ali, ah, está para a frente. Eu sempre disse que era o que faltava neste carro, era um LSD. Já não falta. Já não falta. E a peste também. Pois é, como é que saís lá? É assim de segunda? 50, 50. E depois chegas à placa e carregas. E colas de gás. Então, vai, 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 vai assim. Isso olha para isto. Estamos com quatro pessoas. Estamos com quatro pessoas. É isso, mas é mal. É tempo para trás. É muito que me acho cansado. Bem, está feito a voltinha. Fica registrado. Está. A gente agora vinha a conversar, isto vinha a filmar, depois corta-se isto. É. O editor é bom. O editor é bom. Pois corta. É bem pago. Esqueci-me. Esqueci-me de desligar a cá. Só uma shell. Estou ali com o cu de fora. Mas, empeste-se. Estes para com o mimo lá? Não. Deixa eu estar assim a trabalhar um bocadinho. Para ser depois a fecha. É o mesmo. Ok. Ok. Está aprovado? E sozinho. Até as mulheres gostam. Não. E sozinho. É totalmente diferente. Tenga, está. Tenga, está. Está pronto. É aquilo agora ganha. Ves os vídeos, mano. É um cachorro. Isto é um perigo, esta merda. Agora há de fazer o mesmo, mas só tu e eu. É outro carro. Agora ele está pronto. É outro carro, mano. Isto som com duas pessoas. Nunca me desiludiu e não me desilude, cabrão. O grande da casa. Ora, depois de um misto ali de emoções agridoce, não é? O culpado é aquele gajo ali. Agora, pá, chegamos aqui à casa do homem. E olha, o homem tem mesmo bom gosto. Um, olha, agora és tu. Tu é que gostas daquele, não é? Isto é minha praia. Também foi a tua praia. Também tiveste tu. Não vale chorar como outro estupido manazul, não é? O homem tem aqui mais uma pecinha boa. Então, resumindo. Um íntegrazinho à patrão. Tem também aqui um A7. Tuga que é Tuga, tinha que ter um PD. Não é? Tuga que é Tuga, tinha que ter um PD. Pois, tem que ter... Pá, tu tens muito a ver comigo, mano. Ondas, RS4, PD... Só falta um euro, pô. Não, venhas com cenas. Não venhas com cenas. Tem um Civic, tem um Civic. Esse não vais pescar. Mas, pá, acho que é uma boa maneira de encerrar aqui o dia 1 ou o episódio 1. Pois, se calhar amanhã fazemos outro para não ficar muito longo. Mas, encerramos aqui com parte da coleção do homem. O íntegrazinho à patrão. Um RS4. Um A7. E um PD. Um PD 160 Cupra. Está original? Está original. O azul. O azul que a gente deu agora. Chora. Sim, foi. Fiz de palhaço. Bem, ficamos por aqui no dia 1. Amanhã temos já Lambra, não é? Ou não? Só sábado. Sábado, sábado. Pois, amanhã ainda é sexta, sábado é tudo. Sábado é para aquecer. Não, vamos ter hoje à noite. Hoje à noite? Autobun. 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 Então vá, fiquem bem. Amanhã, ou no próximo episódio. Vou dividir isto em mais, senão fica... Não peço um filme, peço um canhão isto. Peço um canhão isto. Peço um canhão isto. Peço um canhão isto. Então vá, dá-lhe um gás. Gás. Falta a cerveja. Olha ali. Olha ali, olha ali. Está ali, está ali no chão. Está ali no chão. Está aqui. Não, é todos. Vê lá, eles sabem que vêm escadas. Ele já está a vir a dobrar. Olha bem que os homens te recebem. Não, está aqui. O que é que eles te recebem? Está ali. Eres conhecido em todo o lado. Eres conhecido em todo o lado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.